Mundo das tintas, tem tudo. Mundo das tintas, mais de duas mil cores. Meu Deus, e tem agora, e tem agora, aquele latão, 15 litros, pra você pintar a casa, pra você pintar por dentro, por fora, pra pintar a empresa. Vamos lá, vamos lá, produção! Pode escolher na cor branca ou gelo, vamos saber que vai ser o sortudo. Vamos lá, atenção! Ademário Moreira da Silva, o Ademário. O Ademário, ele participa de tudo. Lembra a promoção lá do Dia dos Namorados? Lembro. Que era aquele combo. Lembro. Já se deu bem? Já. Esse Ademário sabe tudo. Mas é o que eu falo, participa, ganha. Se não participa, não ganha. É ou não é? Você pode escolher. É, ela funciona.